Olá, o anúncio da neivada Bruna Gomes e Bernardo Sousa não passou despercebido, mas o que devia ser um momento de celebração para o casal, rapidamente, viu-se envolto em rumores na comunicação social. Especulações sobre uma possível gravidez da influencer brasileira começaram a circular, ganhando destaque nos meios de comunicação. Contudo, a resposta veio diretamente de Bernardo Sousa, o piloto, durante a sua participação no programa de televisão, 2 às 10, na passada quinta-feira, dia 11 de janeiro. De maneira descontraída, Bernardo desmentiu os boatos com firmeza, declarando À espera da bebé, essa é nova para mim, eles fazem tudo para ganharem mais uns trocos. A sua declaração, além de desmentir os rumores, lançou luz sobre a possibilidade de tais especulações serem fabricação na procura de sensacionalismo. Para dissipar qualquer dúvida, o piloto acrescentou Lamentamos, mas ainda não é verdade. A negação direta e clara procura preservar a privacidade do casal em relação a aspectos tão íntimos das suas vidas. A história de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que teve início durante um reality show em 2022, tornou-se uma narrativa cativante para muitos. O noivado, anunciado recentemente, é mais um capítulo emocionante na jornada do casal, que desde então permanece inseparável. Apesar dos rumores fugazes, a dupla parece determinada a manter a autenticidade da sua relação, resistindo às pressões da fama e do escrutínio público. Muito obrigada por assistir e comentar.